Antes de começar o papo, a gente sempre faz aqueles pedidos que são importantíssimos pra gente, né? Tem que se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente. Dá o like no vídeo, que é super importante, ajuda mais pessoas a chegarem nesse vídeo. Aí teve duas pessoas fundamentais nesse negócio de encher pra acabar com tudo, encher tudo. O Xande ia muito, Pilares. O Xande ia muito lá. Muito. E todo mundo ia pra ver o Xande também. E teve um dia que o Xande ia levar o Ronaldinho da Rússia. Aí ferrou, mano. Aí fizemos um área pro Ronaldinho, só que ele não deu pra ele chegar, porque ele tava muito cheio. Aí, cara, eu lembro que esse dia foi o primeiro dia que a gente reverteu o quadro do lance de falência. Foi negativo, né? O pagode foi positivo. O Ronaldinho Gaúcho e o Xande quer ajudar a gente nesse dia. E é bacana ter caras como o Xande, né? Porque, com certeza, ele sabia que a importância dele estar lá era grande, né? Caraca, mano. Mas foi muito fundamental a importância do Xande na nossa vida. Até pelo nosso nome, né? O Xande é que meio que batizou o nome, clareou. Num momento em que a gente tava em dúvida, o Bruno e o Lelê levantaram essa bola. O nome salada mista não é bom, gente. Por que vocês não pensam em outro nome e tal? E a gente começou a pensar em nomes. Eu trabalhei numa loja de imóveis no Rio e eu vendia pro Xande. Então a gente é amigo lá da Zona Norte de 200 anos. E aí eu falei com os garotos, cara, vamos chamar o Xande. O pagode ainda não tava rolando, igual a gente falou agora há pouco. Tava gravando o disco. E a gente convidou o Xande pra cantar uma música chamada Parei na Quebrada. Ele topou. E quando ele foi cantar, ele ouviu o papo no estúdio. O papo é esse aí? O negócio de trocar o nome, né? Mais salada mista. A gente falou, ih, é, cara. O Bruno e o Lelê pediram pra gente procurar uns nomes. A gente tá com esses nomes aqui de opção. Aí ele, quais são os nomes? Ah, o nome tal, o nome tal, o nome tal, o nome tal, o nome tal. Aí ele, não, não, o nome de vocês é esse Clariô aí que vocês falaram aí. Que a gente deu como opção também o Clariô. Aí a gente. Aí ele, ó, se não for o Clariô, eu vou embora e não vou cantar. Aí, não foi, Magal? E aí a gente falou, cara, como é que vai peitar o Xande? É Clariô, é Clariô. Aí daquele dia pra cá virou Clariô. E aí ele passou muito aí, como o Magal tava falando, nos pagodes nossos e tudo que era lugar. Ele ia muito, muita coisa. Então foi muito fundamental a participação do Xande na nossa vida. O Mumuzinho também ia muito. Anderson, o Leonardo ia muito também. O pessoal do Bom Gosto. Bom Gosto ia demais. Swing, simpatia ia demais. E aí, irmão, o pagode explodiu. Mas explodiu de real. E todos os quitós que nós fomos visitar passaram aí no pagode. É mesmo. E tem que voltar atrás, assim. É, Melete, dá pra gente almoçar amanhã. Porque o pagode era domingo. Vamos almoçar segunda, vamos embora. Aí eu contava pra esse cara. Que loucura, né, cara? Como a vida dá a volta, né? É, é. Pô, Melete, vamos almoçar na quarta, tal, papai. E a gente meio que correndo de todo mundo, sabe? A verdade é essa. A gente não sabia muito o que fazer. Tava tudo muito novo na nossa cabeça. E aí, está tudo isso. E aí, eu…